Yo, estamos aqui de volta para mais um dia de trabalho no Pumping Simulator Jogar isso aqui de simulação e gerenciamento de posto de combustível Mó delícia, muito legal, muito bonito E como vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo Farmei uma graninha aqui para a gente brincar hoje 111 mil E eu acho que a gente vai torrar tudo isso hoje, tá? Vamos nessa, a gente vai dar alguns upgrades Comprar talvez mais prateleiras, não sei se precisa ainda Mas enfim, eu estou com mais funcionários aqui E vou mostrar para vocês tudo de novo que tem até aqui, tá? Mas antes eu agradeço gigantemente aí o pessoal que está acompanhando essa série Muito obrigado de coração, Brosara, vocês são toppers, são demais Pumping Simulator é uma sériezinha muito humilde aqui no canal E por isso eu agradeço gigantemente a cada um de vocês Que está sempre dando essa força e essa moral, belezinha? E muito obrigado também aos membros, apoiadores, né? Que são pessoas com coração do tamanho do mundo Que fortalecem demais minha jornada aqui no YouTube Muito obrigado, tá? Bom, vamos lá Eu estava olhando o gato ali e já estava lembrando que tem conquista com ele Olha lá o papo a conquista Bora lá Primeiro de tudo, vamos upar as baterias ali em cima Vamos nessa Aí, ó Tome Aí, show de bola Bateria no máximo aí, ó Vamos dar massa Beleza Todas as baterias upadas aí ao máximo Agora, o que vem é de energia Vai ficar pra aqui o carinha vende Eu acho que vai dar uma graninha bacana pra gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no tablet O que que tem mais pra gente comprar aqui, né? Station Temos mais dois caixas Por enquanto, não Onze Prateleirazinha dessa daqui Deixa eu ver Vai dar Três mil e pouco, né? Ah, não sei se eu compro Ah, vamos comprar, vai Tem mais dois desse Mais Quatro desse Bomba não tem mais O que não tem mais Não tem mais Não tem ar-condicionado Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois e três Aqui tem 26 Por enquanto, não vamos comprar Vamos comprar os toaletes aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pia não tem mais Comprar quatro desse Um, dois, três, quatro Ah, tem mais dois desse Tem mais dois desse Deixa eu ver aqui mais Mais um desse Ah, mais sete desse É baratinho, compra Certo Lixeira ainda tem uma? Ah, tá bom então, né? Ah, isso daqui é bom Comprar, tá? Vamos comprar dez desse Vamos comprar mais Deixa eu ver Mais trinta dessa Pode ser, né? É, poste Poste é carinho, hein? Vamos comprar cinco Televisão, vamos comprar Baratinho a televisão, né? Vamos comprar todas Tem mais um desse daqui Deixa eu ver aqui Mais câmeras Tem mais máquinas de venda Mas, cara Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Do que eu tava farmando Essa grana aqui Eu fui, obviamente, indo em casa Lá, né? Fazendo mais boneco E dando upgrade E vindo mais funcionário Eu tô com quatro abastecedores E eles não dão conta Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Deixa eu só fazer as compras aqui Câmeras Eu vou colocar mais dez Coloca mais três desse Cash dispenser Isso é carinho, viu, velho? Bota dois Ainda tem quatro disso aqui? Tá Agora a gente pode melhorar um pouco a decoração Né? Se aqui são quatro Já comprei os quatro Aqui são Cinquenta e cinco E aqui são cinquenta e seis Pra falar a verdade pra vocês Eu não entendo muito bem isso aqui, não Eu vou comprar mais uns dez aqui E vou explicar pra vocês Por que eu tô falando que eu não entendo Ó, tem um desse daqui De boas-vindas Deixa eu comprar mais um sofá Que tem pra ali Ok Cinquenta e quatro mil, brosada Vou colocar aqui no armazém Os moleques já vão colocando pra dentro lá Nossa Gastei cinquenta e quatro K Numa brincadeirinha só aqui Isso é louco Bom Aí, ó Repositor um Repositor dois Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Se liga A gente tá com quinze trabalhadores aqui, ó Tem dois na bomba Coloquei pra ver se agilizar Valeu o atendimento dos carros Tem um na elétrica só Caixa só Tem dois Tem o farmer Que ainda não é nosso filho Tem essa caixa dois Que não é nossa filha Ó Esses aqui são tudo Filho meu, ó Aqui o genente é meu filho também Esse não é Deixa eu ver aqui Mas, ó Um repositor É tudo filho meu, ó Quatro repositores Eles não dão conta, cara Não dão conta Ó, tá chegando mais coisa aqui É aí pra achar agora, campeão Pega a prateleira Aí Ufa Já vamos colocar aqui Dá licença Bora, filho Tem que ter uma distância Ó Tá começando a ficar travante Quando eu coloco as coisas no chão, cara É aí, show Bora dar upgrade agora, né, filho Fica muito melhor as prateleiras aí, ó É louco Vamos torrar o dinheiro todo Cara, eu pensei que ia dar pra fazer muita coisa Mas Não sei se vai dar muita coisa não, viu Porque ainda tem upgrades pra gente fazer, cara Mais uma aqui Pronto Show de bola O armazém tá completo aí Isso aqui dá mais upgrade não, né Não, não dá Ok Deixa eu ver Vamos colocar esse aqui lá Deixa eu ver onde é que tem Tem um aqui ainda Volta aqui Uau Show Tem mais aqui dentro não, né Ok Tem mais um no banheiro E um na loja de conveniência Aqui, ó Beleza Show de bola Bora ver agora O que é que tem aqui Pra gente colocar Essa bandeira aqui Bora ver onde é que a gente coloca ela Duas aqui Beleza Dá pra botar aqui? Dá Nada a ver com o símbolo, né O Baby Yoda Que caramba que é isso, cara? Não tem nada a ver com o posto, né, mano? Caixas É... Caixa eletrônico, né? Deixa eu ver quantos eu tenho Dois só Eu não quis comprar tudo não Porque além deles serem caros É... Eles... Eles, de vez em quando, aparecem No... No armazém lá Mais barato, né? Tá Isso aqui a gente pode colocar Aqui Tá começando a ficar pesado o jogo Deixa eu ver o que tem mais Sexta de basquete Tem duas ali Tem duas aqui Pra trás Coloca aqui Essas duas Show Ah, aí tem o placazinho Depois eu tento Porque tem uma conquista da Steam Que você tem que jogar A bola Não sei se é cinco vezes Acertar ali Dispenser De... Eu acho que essa é de sabão Não, de papel Ok Bora lá Pra abrir aí, campeão Show Bora, filho Aí Ó, quando eu vou colocar Ele dá uma travadinha, cara Aqui já foi tudo Ixi, as moedas Dão conta de limpar não Viu, mano? Abre aqui agora Aí, show Bora ver agora o que é que tem Tem mais isso aqui Do... Do depósito Bota um aqui Pra aqui Outro aqui E outro aqui Já vamos dar o upgradezinho, né? Ok Eu... Sabe o que eu queria ver No jogo? Eu não sei se vai acontecer De ver essas prateleiras lotadas Tudo lotado aqui E... Coisa funcionando de forma Que as prateleiras Sempre fiquem cheias Eu acho que não vai dar Por conta da limitação de funcionários, tá? Eu acho que não Mas vamos ver se a gente consegue, né? Tem mais um banco aqui Pra colocar aqui, ó Harvest de cana... Ah, ele colheu? Tá, mas... Ah... Interessante Não tinha acontecido não Porque, ó, se liga Eu coloquei ar-condicionado Eu vi aqui Eles não estavam crescendo Ou estavam crescendo muito lento E falava assim Que não tinha calor suficiente Alguma coisa assim Eu pensei, rapaz Então tá faltando alguma coisa Aí eu coloquei o ar-condicionado aqui Comprei Tem aí dois slots aqui Ele agora tá coletando Pronto Agora aqui, ó Cada um desses A gente vende, se não me engano É por 100 dólares, né? Então, deixa eu ver Dá 5 Aqui são 11 Só nessa brincadeira aqui Dá 1.100 dólares É... Não sei se... É... Vale a pena porque... Enfim Tá automatizado isso, né? Porque... Se não me engano A gente tem que pagar 300 pila pro policial Subordo Então, meio que Desconto 300 aí Dos 1.100 Que a gente vende, né? É porque, se não me engano O policial cobra Ele vai aparecer Isso hoje Provavelmente Ele cobra uma taxa Se não me engano É por 3 dias Combustível tá baixo Ué, gerente O que é que houve, mano? Ixi Pronto, pronto Tá com combustível aí Bora ver o que mais Que tem aqui pra nós, né? Ar-condicionado Tá, tem mais um aqui Volta aí Show Tem mais... Eu comprei tudo, não foi? Ar-condicionado Aqui no banheiro Tem mais um aqui Na loja de conveniência Bora ver se a conta De energia As eólicas Vão dar conta Vamos ver, né? Coloca mais 2 aqui Bota aqui E aqui Agora é o seguinte, cara Eu não sei Sendo bem franco com vocês Como a gente tá com 6 estrelas Já Eu não sei se isso Essas coisas que eu tô colocando De conforto De decoração Não sei se isso vai fazer Trazer ainda mais clientes Afinal de contas A gente já tá com 6 estrelas Tá ligado? Ó, os moços não tão dando conta Da limpeza, cara Tá Eu vou voltar pra casa Que a gente tem que tá indo Todo dia, tá? Pra falar com a esposa Pra poder fazer mais menino E tudo mais, né? Compartir o caso A gente precisa também Dar upgrade na casa, cara Eu não sei se isso vai aumentar O... O... É, eu esqueci Desse detalhe aqui Eu não sei o que aconteceu Brousada A gente vai ter que esperar Pra dar upgrade nele Eu deixei a porta aberta E o Guri saiu, tá ligado? Eles estão andando Pra ali Assim, mano Esse moleque vai se embora Ele já tá Ele já tá ligado Nas ideias, mano Esse cara vai me escravizar Tá ligado? Deixa eu vazar Logo daqui Guri é esperto, fi Deixa eu já dar Algodão doce pra ele aqui Toma, filhão Que isso Pai, te amo, cara Eu acho que tem até mais aqui Nossa, só tem ele? Então, vamos fazer menino aí, né? Ainda não, né? Ok Cara Brousada Eu vou Vou fazer uma parada arriscada Que arriscada não Não é um movimento grande aqui Vou dar upgrade na casa, tá? São 30k Beleza? Eu vou fazer isso Eu acho que a nossa mãe Vai ganhar um quarto, cara Não é possível, mano Porque a casa desse tamanho, ó Eu vou tentar Vamos lá, brousada Ó Caraca Mano do céu É bug que fala isso aqui? Qual é, cara? Nossa 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 Nossa, que susto É pra ser que eu tinha perdido o estoque de algodão doce As coisas lá Ah, menino Agora ele quer Agora tu quer morar na casa, né? Pilantra Ah, a garagem Olha só A garagem ficou Separada agora Que legal, mano Olha só Enfim A gente consegue consertar o carro aqui? Será? Nosso carro Interessante, mano Tá, vamos dormir Pra gente voltar pro trabalho, né? Cara, onde que é a porta da frente da casa? Não tem mais Não é mais aqui na frente Tem que entrar pelo lado aqui Tem essa entrada E tem essa aqui Não Ué, o que que é isso aqui? Um quartinho Como sempre Vamos primeiro dar um pulinho lá no armazém Bora ver o que é que tem de bom pra nós comprar aqui Prateleira Não, isso aqui eu já comprei Isso ali também Isso ali também Ah, qual é, cara? É Tudo comprei Ok Valeu, robozinho Tamo junto Beleza, chegamos aqui, cara Eu acho que no próximo episódio Eu vou tentar começar a trabalhar com a venda de carro, hein? Vamos ver como é que vai funcionar isso aí Ó, as prateleiras sempre vives vazias, cara Ó, quer ver, ó Ó Ele não dá um conta não, pô Ó, brosada Se liga A minha ideia Quando eu descobri que tinha como você configurar, né? O que cada prateleira É Cada tipo de produto, né? Geladeira e tudo mais A minha ideia era criar setores Na loja de conveniência Tipo assim Aqui vai ficar os produtos de limpeza Aqui fica só água e suco Sabe? Eu queria Fazer isso pra que no endgame Que eu visse tudo aqui Sempre as prateleiras Sempre cheias É... Ficasse agradável e automatizado tudo, né? Mas eu acho que não vai ser possível, mano Porque, ó Eu configurei essa daqui Pra que ela ficasse somente com Comida de cachorra e de gato Aqui, ó Que eu configurei Aqui ele mostra a quantidade de slots que tem Quantos produtos comporta em cada prateleira dessa daqui, né? Tá falando somente Então coloquei Pra que ele pegasse no máximo 40 de cada Só que Quando você sai colocando de cachorra, por exemplo Eu não sei se eu fiz errado Eu não sei se... Enfim Talvez eu não soube fazer É... Antes de chegar nos... Nos 40... Nas 40 unidades aqui de cada um Ele já disse que não tem mais espaço Sendo que visivelmente você vê que tem Você vê que tem menos do que os 40 que ele comporta aí E realmente eu não entendi porquê Então, eu acho que Por agora eu vou desistir dessa ideia Eu tenho até feito aqui também, ó Eu comecei a organizar Mas eu acho que eu vou desfazer tudo, cara Aqui, ó Tinha colocado água e limonada aqui Tá vendo, ó Ele tem 48 slots E eu coloquei 24 de cada Mas... É... A minha ideia de fazer isso também Era pra que... Talvez otimizar o trabalho dos abastecedores Porque eu não observei Se, por exemplo Quando ele vem com a caixa Ele coloca aqui E ele, sei lá Abastece mais de um tipo de produto Ou se ele abastece só um tipo Por cada caixa, não sei Então a minha ideia era tentar otimizar isso Porque pra ele não ficar pra lá e pra cá Com o mesmo tipo de produto Mas eu acho que isso não acontece não Na real Então eu tô tentando ainda Entender o que... O que eu preciso fazer Pra deixar as prateleiras sempre cheias aqui Eu não sei se é o... O gerente que eu tenho que mandar Comprar muito mais coisa Ao mesmo tempo Eu não sei Eu preciso... É... Fazer testes, né? Porque se você... Configurar pra você comprar Muita coisa de uma vez Você não vai ter grana Pra pagar os funcionários Tá ligado? Aí tu vai ter que recontratar tudo de novo E eu não sei O que que acontece Se a gente não conseguir pagar Um funcionário que é nosso filho Não sei se ele vai embora Talvez Porque assim No jogo padrão Quando tu tem um funcionário Que não é teu filho Se tu não tem dinheiro pra pagar ele Ele vai embora E tu só precisa recontratar ele Sendo que se o meu filho Que é 5 estrelas A 250 dólares Se ele for embora Eu não consigo contratar outro Porque todos os que eu estou contratando Ah não, se bem que eu já upei Deixa eu confirmar se eu já upei É, já, já Upei os 4 Então todo ele que eu for contratar agora Ele vai vir 5 estrelas Mais o salário Bora ver o salário Quanto que vai vir Ó, tá vendo? Ele vem mais caro 330 Quando a gente paga 250 Ó, até o gerente Tá vendo? Então assim Se eu perder Se eu deixar de pagar um filho Provavelmente ele vai embora E ele deve Tipo Eu vou ter que fazer mais boneco E o pai ele novo Eu acredito que seja isso, tá? Então a gente tem que ficar esperto Pra não tomar nenhuma decisão Que vai embora muito dinheiro E a gente não consiga pagar os funcionários aí Bom, tô vendo que tem algumas prateleiras aqui Que precisam de upgrades, né? Deixa eu ver 150 Vai lá Pra deixar tudo igualzinho, né? Baratinho Aí, ó Show de bola O cara agora é bonito Só que também vai? Vai, ó Olha só Deixa tudo padronizado, né, cara? Aí, ó Tá Ok Show de bola Eu acho que esse caixa eu tenho que dar upgrade É Dar um upgrade nesse caixa aqui Eu não vi o que é que ele muda, na verdade Mas, enfim Tá aí o upgrade, né? Ok Show de bola Tem mais prateleira aqui Tá Tem mais essa aqui, ó Pra dar upgrade Mais essa daqui Ok Show de bola Deixa eu ver o que tem mais de upgrade aqui Lixeira ainda tem Por enquanto não Isso aqui já foi Ok Bora pegar mais caixas lá, né? Pra gente tá colocando aí Vamos ver se os guris colocaram muita coisa nas prateleiras É Mais ou menos, né? Bora colocar Esse secador de mãos aqui No banheiro Acho que só tá faltando um, né? Acho que é isso mesmo Show Bora ver o que tem mais aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Se liga Isso aqui, ó Tá vendo, ó Ele tem uns slots certinho pra gente colocar Só que eu não sei se eu colocar O carro passa por cima Não faz sentido, cara Será que ele passa por cima? Eu não sei, mano Eu vou colocar Deixa eu ver Eu vou colocar aqui Eu quero testar se eles passam Ele deve passar, né? É Mas fica estranhão, cara Porque a ideia disso aqui era delimitar, né? Pra um dos carros passam Assim Ó Ah, fica estranhão, cara Eles passando por cima Tá, deixa assim Depois a gente dá um jeito de organizar mais Vamos colocar mais Máquina de doce aqui, ó Botão aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Ok Show de bola Ah, eles já colocaram algumas coisas aqui, ó Vamos colocar Deixa eu ver Os postes aqui, ó Temos cinco, né? Vamos colocar em pontos estratégicos aqui Coloca uma aqui, ó Tem mais três Deixa eu ver As que estão lá atrás Depois eu vou iluminando aos poucos, aí Vamos botar mais um aqui, ó Tá, tá Deixa eu ver Temos mais Só mais um, né? Ah, vai, bota aqui, velho Eu tô curioso pra saber se as As eólicos vão dar conta da energia, né? É como eu já falei, cara O jogo deveria ter alguma Alguma aba aqui De Gerenciamento de Você vê, né? O quanto que tá gerando de energia por dia O quanto que você É... Consegue Gastar e tudo mais O que tem é nessa parte aqui da economia, ó De 80 A gente tá no... Ó, bora ver No dia anterior, ó A gente consegue ver aqui Os arcades, ó Inflate Reparo Tá com esse nome, Inflate Ah, tá É o que enche o pneu Tá, tá Ó, o que mais gera grana pra gente Tá sendo as vendas No... No... No loja de conveniência, cara Despesa Ah... Salário Fuel order Social Não sei o que que é o social, cara Ó, ele... Itens comprados Ele não mostra quanto que a gente... Sei lá De energia Ah, elétrica Não, mas aqui são as bombas No caso, né? A gente ganha mais dinheiro na... No combustível Nas bombas E... Na loja de conveniência, cara Que interessante E no reparo dos veículos ali, ó Bora ver aqui Temos televisões aqui pra colocar, né? Mounted TV Bota aí Bora ver TV Coloca uma aqui, ó Tem TV até no banheiro, fi Tem mais uma aqui Bota outra aqui E a outra aqui Ah, não entendi, cara Você coloca aqui, ó A URL Ele consegue passar aqui Algumas coisas no YouTube aqui Stop Close É, não tá aí não Deixa assim Mas pelo que eu vi Parece que você coloca aqui Ficou rodando um vídeo e tal Mas deixa pra lá Não vou... Tá isso não Bora ver o que mais que tem aqui Olha, o que é que tem aqui pra nós Vamos colocar isso ali, ó Marcação de boas-vindas aí Pra usar Deixa eu ver Bem-vindo ao posto Olá, cai Ó É, é, boy Temos mais um sofá Pra colocar lá no alojamento Aí, ó Boa, garoto Temos agora um tapete vermelho Bora ver onde é que a gente coloca Olha só Tapete vermelho pra entrar na loja Que chique Olha só Os vasos sanitários As bacias sanitárias Como você quiser chamar Vamos lá Coloca aí agora Ó, pronto O policial chegou Bora ver quanto é que ele vai cobrar aí, tá Bora lá, filhão Ok Boa Bora ver quanto é que ele vai cobrar aí Porque tem coisa na prateleira A menos que já tenha Ixi, não acho que tem mais não Acho que ele vendeu já Acho que eles já venderam já, vi Quer ver? O policial não vai encontrar nada, eu acho Bora ver Ué, cadê o policial? Não deu no avisozinho, não Ué Ficou preguiça de vir, eu acho Tá bom, né? Bom, vamos colocar aqui algumas câmeras Eu tenho 10 unidades aqui comigo É, câmera pra caramba, viu, velho É, agora tem uns que são unzinhos de colocar, velho Bora, filho Ah, qual é, cara Essa aqui não vai dar pra botar, não, viu Tá, vamos colocar mais aqui, ó Dá licença Tá, aqui já foi Tem mais um aqui Pronto Aqui na parte do posto Foi tudo, eu acho Dá pra você colocar câmeras no banheiro também Aí, ó Parece que é um problema aqui Como você gostaria de resolver? Eu não acho que isso é um problema Mas, por favor, pegue isso em troca de seu serviço Aí, ó A quantidade que eu considero como o custo de meu serviço 350 dólares Assim, seria interessante você ver quanto que você tem no caixa Mas aqui eu já não consigo ver No caixa não Quanto você tem em estoque, né? Porque pensa comigo Digamos que você só tenha, sei lá Um pacote Ele vai te cobrar 100 dólares Mais os 100 que tu vai perder Dá 200 Então não valeria a pena Mas, como a gente já tá 350 pra gente aqui É troco de pão, né? Então, vai Ah, a gente pode barganhar Vou colocar 330, vai Vai, vai Tá, eu não quero tentar mais Pronto, pagou Ó, ele só encontrou um Nesse caso já não valeria a pena, tá entendendo? Mas tudo bem Mas tudo bem, velho Deixa assim Eu acho que essa parte do jogo da venda de balinha Eu não acho ela muito interessante, não Mas a gente coloca aí, né? Já que tá no jogo No começo, acho que ainda vale a pena Quando você tá farmando grana Com grana, né? Quando você tá sem Você tá começando, né? Porque do jeito que eu tô aqui, ó Eu gastei 30k ali na caixa Já tô com quase 60 aí, pô Então O negócio já tá andando mais rápido, né? Pra você ficar se preocupando Com um quinhentinho ali De balinha, tá ligado? Vamos colocar essas máquinas de venda Aqui agora, ó Bota uma aqui Travante Outra aqui E outra aqui Perfeito Oxê, tão cansado, filho? Corre? Oxê É curioso, né, cara? É que assim A gente como jogador Acha bom que os personagens Os clientes estejam upados Eles correndo e tudo mais Que é agilista, né? O dinheiro entra mais rápido e tal Mas é estranho pra caramba Parece que, ó Tá o apocalipse, né? Meu Deus, cara O que a gente precisa ir pra casa? O mundo vai acabar Todo mundo correndo Opa, moça Desculpa Tá, deixa eu dar uma olhada aqui E vamos pegar Isso aqui Eu quero colocar esse speed bump Tem bastante aqui Isso aqui a gente pode colocar tranquilo Que não vai deixar De fazer sentido, não Como aquelas graminhas ali, não, tá? Isso aqui é tranquilo Ó, não faz sentido, cara Os carros passando por cima É porque na real Eu acho que O jogo Ele tá Ele te dá as opções De onde você pode colocar Mas aí você tem que organizar, né? Do jeito que você quer Eu acho que não necessariamente Você precisa colocar tudo Eu acho que é essa a ideia aqui Eu acho, pelo menos Tá aí Ok Aqui agora Tá, tá Opa, errou Show Tem mais 14 Coloca aqui Ó, a física funciona Cadê o espaço, ó? Interessante, cara Ó, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Que legal, cara Pelo menos não é que nem a graminha ali, né? Que fica o negócio Intangível ali Ok, show de bola Bom, né? Mas, bora ver o que mais que tem aqui Temos mais uma placa aqui E essa placa tem os preços aqui, tá? Se eu quiser Eu consigo carregar 3 caixas comigo Tá, brozada? Daria pra levar 3 coisas Mas eu não tô usando essa Mecânica do jogo, não Porque eu acho ela meio bugada Tá, vamos colocar ali, ó Eu já tenho colocado um ali Que eu tinha comprado lá no armazém Com desconto Bota ela aí, ó Aí, ó Ele dá os preços, tá vendo? Vamos colocar essas plaquinhas De cuidado Piso molhado Aí, ó Aí, ó Beleza Seria da hora que A menina lavando Deixasse o piso molhado E a galera escorregasse, né? Tipo, o puto escorregou E eu tenho que indenizar a pessoa Sei lá Talvez fosse Pedir mecânica demais no game Mas seria da hora, né? Porque assim Tipo, qual é o É porque na real Tu não precisa colocar isso tanto, né? Eu tô colocando Porque eu acho que nem precisa Na real, cara Acho que é feião, né? É porque na minha cabeça Tudo que tu coloca aqui Vai contribuir Pra ter um nível ali Que tá oculto no jogo De... Atrat... 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 Que vai atrair mais clientes E alguma coisa assim, tá ligado? É por isso que eu coloco tudo Mas eu não sei se é necessário não Acho que não, velho Sei lá Acho que não Não deveria nem colocar, não Ué, mas tem dois ainda, campeão Ué, não tem mais... Ah, tá aqui, ó Ah, mas aqui não tem piso Ah, o cara escorregar aqui, campeão Desculpa Como era escorregar aqui Num piso grosso desse Colocar mais geladeira de sorvete Onde é que elas ficam? Aqui, ó Tem mais dois aqui Boa Ela não dá um upgrade, não, né? Não, não dá É, ó Olha isso O quanto de sorvete que tem acumulado Tá vendo, ó É justamente porque os guris Não dão conta de abastecer, cara Esse 100k que eu fiz ali No começo desse vídeo Foi Eu mesmo abastecendo, cara Porque eles não dão conta, velho Eu não sei se eu tenho que Separar a função Pra cada um Não sei, cara Ó As pratoleiras tudo vazias Mas, ó Vou mostrar pra vocês Olha quanto é que tem estoque É porque eles não abastecem, cara Não dá tempo Eu acho muito falha Nesse jogo Principalmente O fato do armazém Ser tão longe Porque eles só levam Uma caixa Olha o tempo que ele perde Indo ali, ó Tá vendo, ó Ó Aí ele vem e coloca Uma caixinha Tá vendo? Eu vou ter que colocar Mais abastecedor, cara Não dá conta Não dá conta O pior Aqui, ó Eu vou até comprar mais Inclusive É... Deixa eu ver aqui Que precisa de mais upgrade Aqui É... Isso aqui seria bom, hein Vamos comprar mais uns Um Dois Três Pode ser Três Pronto Ele vai aumentando a capacidade De combustível ali Aqui, ó Mais empregados Mais um por cada nível Que a gente comprar Vou gastar mais Três mil Apesar que não precisa, né Porque eu ainda não atingi O limite máximo ali Aqui, ó Ainda tem dois Mas, mano É muita gente, cara É Se bem que se tu tivesse Um posto nesse porto aqui Teria muito mais gente Na verdade, né Bora colocar os Spotlights agora Esses spotlights São muito bons Pra dominar, cara É... Curioso que você Consegue configurá-los A intensidade Da luz Que sai deles, tá Vou já já Mostrar pra vocês Aqui Temos mais cinco, né Deixa eu colocar Mais um aqui Mais outro aqui Lá vem o policial De novo, mano E outro aqui Temos mais dois Coloca um aqui E outro aqui Perfeito Ó, tu põe o martelo Na mão, ó E tu consegue configurar Aí, ó Aperta F Pra mudar Aperta Ah, você já consegue Acender isso aí Interessante Não, mas não foi isso não, cara Que eu mudei não, mano Ó, será que mudaram isso No jogo? Você configurava A intensidade Ah, tá bom, né Vamos colocar mais uma Casinha do cachorro Dá pra colocar essa Dentro agora, ó Dogzinho tem que ter uma Ah, qual é, cara Dog só fica fora Essa é A discriminação Mano E o gato fica Dentro aqui Qual é, cara Não, pô Cachorrinho tem que ter Uma casinha dentro Também Sacanagem No frio No inverno O que faz? Hashtag Cancela Deixa eu ver Temos dispensers De sabão Aqui, ó Soup dispenser Colocar mais dois Aqui nos banheirinhos Aí um aqui O outro Aqui Temos mais dois dispensers De papel toalha Pra colocar também No banheiro Coloca um aqui, ó Tchum Opa E coloca o outro Aí Boa, garoto Vamos colocar mais luz de teto Aqui, ó Tem mais Eu comprei tudo Não, não foi? Acho que não Coloca um aqui E outra aqui Por enquanto Aqui ainda tem mais um monte Coloca Deixa eu ver Um aqui Outro aqui Outro aqui E outra aqui Deixa eu ver No banheiro Vamos colocar mais no banheiro Temos 24 ainda, né? Coloca um aqui E Outro aqui Outro aqui Coloca seis Três em cada, né? Um aqui Outro aqui E outra aqui Perfeito Quero mesmo ver o quanto Que vai gastar de energia Essa brincadeira Aqui eu coloquei tudo Aqui dentro? Coloquei, não foi? Tem só do lado de fora Vamos colocar aqui Do lado de fora Completar, né? Um aqui Outro aqui Outro ali Outro aqui Outro aqui E aqui E só Não, ainda tem mais um aqui Pronto Aqui completou Temos mais dez Deixa eu colocar Olha só Mano, imagina A quanta energia Dessa brincadeira Você é louco Cara O jogo Tinha que ter De novo Uma aba de gerenciamento Pra ele dizer Quanto que Cada coisinha Dessa Que tu coloca Aumenta No No quanto Que isso vai Atrair clientes Tá ligado? Igual tem No Traveler's Rest Você sabe Que tudo Que você colocar Ali Vai gerar Algum retorno Aqui Parece que é somente Estético, né? Sei lá Acho estranho Errou Bota aqui outro E bota Aqui outro Show Depois a gente compra Mais lâmpada dessa aí Pra terminar Coloca aí mais uma Casinha de gato Aqui, ó Show de bola Agora a gente vai colocar Eu esqueci o nome do bagulho Coloca ali nos tapetes vermelhos Hope Barrier Barreira de corda Alguma coisa assim Olha aí Vou colocar no banheiro É estranho, né? Colocar essas paradas Aqui, cara Eu não vou colocar tudo Não, brosada Eu vou parar Com esse negócio Tá colocando tudo Tá ligado? É estranho Eu acho que Tudo bem que eles Já andam no caminho Certinho, né? Pelo visto Tá Eu acho meio estranho, cara Ah, isso aqui do banheiro Ainda faz sentido Vai Ó Eu não acho que Eu vou botar tudo Não, cara É, brosada A gente ainda pode Contratar mais dois caixas Pode adicionar mais dois caixas Aqui Eu pensei em fazer isso agora Mas Os abastecedores Não dando conta De abastecer tudo Não adianta As pratas lindas Vão viver vazias Mais do que estão aqui, cara Tá sendo eu Que tenho que vir aqui E abastecer, cara Pior que demora, cara Por mais que eu esteja 100% upado O personagem Ele ainda demora Pode fazer isso Com trocentos itens Tá ligado? Eu vou dar uma olhada Em algum vídeo de gringo Alguma coisa assim Pra ver Algum endgame Se o cara consegue Deixar esse aqui otimizado, cara Sempre tudo cheio Os caras sendo rápidos Eu não sei Eu vou dar uma olhadinha Vamos colocar agora Esse Canopie aqui Deixar ela igual E bonita aí Nossa loja de conveniência Vamos lá, filhão Nossa, tem um som horrível De colocar, cara Ok Olha só Ó, filhão Bem mais iluminado Você consegue ver os carros Agora Aí os postos Sério Mas tá começando A dar umas quedinhas É, mano O jogo precisa melhorar Uma parada, cara Olha o tanto de slot Que ele ocupa Com coisa repetida Tá ligado? Olha esses ursinhos Tudo bem que tem prateleira Pra caramba Aqui, né Mas sei lá O jogo precisa melhorar Isso, cara O O empregado Deveria pegar o item E vir aqui Acumular Tá ligado? Acho que seria mais lógico Ó Nada disso aqui Nunca tá cheio Teria que aumentar Muito, cara O que o gerente compra Eu acho Tá ligado? Nossa, cara Uma coisa que eu não tinha Observado, ó Caixinha da gorjeta, ó Tipox Essa aqui também Eu nunca tenho Observado não Isso não, velho Olha só Legal, mano Da hora, da hora Ó, vive tudo vazio, cara Ó Porque eles não dão conta, ó É, eu tenho que ver Como é que faz isso, cara Vou dar uma olhada Nos videozinhos Alguma coisa aí Olha lá, ó Ele vai procurar As balinhas aí Não tem não, filho Aqui é honesto Ok, vamos pra casa Dá mais uma namorada aí, né Dá mais um algodão doce Pro guri E vamos pegar Eu acho que dá pra pegar Mais um funcionário, hein E aí, filhão Ah, ainda não dá, cara Só amanhã, ó Putz Mas eu acho que dá Uma namorada hoje, eu acho, hein Deixa eu ver Querida Cheguei Boa Bora fazer mais um menino Cadê o moleque? Tá lá embaixo Tu é 95 Amanhã tu vai trabalhar, né, cara Sinto muito Esse aqui tá em 50 Eu acho que não consegue Dar algodão doce Pro que nasceu hoje, eu acho Ah, consegue, ó Boa, garoto Aê, filhão Boneco assassino Ok, vamos dormir Partiu dormir Que amanhã é um novo dia do trabalho Caralho 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 Caralho